Eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, com o irmãozão Gabriel, Miguel, Samuel, tinha uns casal aqui, tinha aqui, agora tem um monte de mato aqui, tem um monte de mato aqui, eu estou aí, eu estou aí, eu estou aí, meu amigo, Deus é bom. Estamos juntos, na seleção brasileira, jogando o Neymar e o Kaká, Cristiano Ronaldo, o Messi, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, rapaz, mas nós é feif, não, você é feif, não, você é feif. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas.